Oi, meu nome é Henrique Campos Neves, estou aqui com esse bar e venho de Osasco. Com esse trânsito demora uma hora e meia, mas todo dia estou aqui curtindo o evento. Vem sendo super legal, principalmente palestras e os cursos. Hoje eu fiz um curso de meca-mucosa, achei também super legal. Vem baixo estou dando vários brindes e aqui estou tendo várias palestras. E o meu lugar preferido no meu stand é a minha atividade, onde eu acho mais interessante para eu que fico criando vídeos, sites, etc. Não é isso?